Há que chucu chucu Há que chucu chucu Há que chucu chucu Olá Os meus amigos da Serra não me vão levar a mal mas é preciso de falar com os meus amigos aqui do continente Falar num assunto muito sério portanto vou só entrar assim num Olá Meus amigos, eu queria vos perguntar uma coisa assim Queria fazer uma pequena crítica Não quero que levem a mal porque até não é dirigida para todos, é só para alguns Mas é, porque é que o pessoal aqui do continente fala inglês como se fossem robôs com prisão de ventre They speak English like this because they don't know how to speak English in no other way so they speak like this like they are robots with no accent e a questão é esta é que falam inglês sem sotaque nenhum, de lado nenhum Dizem as letras as sílabas, as palavras sem mais nada, sem molho Eu sei que não são todos atenção, sei que não são todos alguns falam muito bem inglês é pá, ao nível de um Shakespeare mas realmente há muita gente que parece que não investe o suficiente no inglês para falar com um bocadinho de destaque destaque quiserem, americano, londrino, irlandês, australiano mas escolham um So I speak English like this because everybody I know speaks English like this and I don't need to speak English any other way Don't have any accent, I don't need any accent Everybody understands me e o problema é que muitas vezes são pessoas que já têm idade para ter juízo pessoas que já têm experiência suficiente no inglês para já terem terem granada Primeiro exemplo é um senhor que disse em português que o país está botanga So, the country is in a tongue So, a good effort will be in terms of accountability to your public that you say the same thing here that you say in London So, a good effort would be in terms of accountability to your people that you say the same thing here that you say in London Porquê? Porquê este taca-taca-taca-taca-taca? Outro exemplo muito conhecido é o nosso secretário-geral das Nações Unidas e divide The global economy is increasingly integrated but our sense of global community may be disintegrated e estes cavalheiros são pessoas com cargos importantes internacionalmente que já deviam ter algum jogo de cintura a nível do inglês e são figuras políticas vamos agora ouvir um outro campo You know, I think the most problematics they were funny they were funny You know what, I think I think the most problematic they were funny O Mourinho ainda tem esta particularidade é que ele põe S vários S quando devia ter um TH Porquê? E eu sei, eu percebo o inglês tem muitos destaque e se calhar é por isso que preferem falar assim que não se querem comprometer com nenhum destaque em particular mas fique-vos mal porque se estão a criar ainda mais um destaque que é o in Angels Espoen sem necessidade nenhuma e porque é que eu me dirijo particularmente ao pessoal do continente, porque é onde eu mais vejo falar assim porquê? Porque é que razão histórica vocês têm muita relação com os ingleses nós nas ilhas, calhar temos com os americanos vocês conhecem os ingleses, são grandes amigos palmada nas costas how are you? e pronto, peço desculpa aqui por esta divagação agora se não se importam vou voltar às ilhas minha gente, grande abraço nunca esqueçam não há gente mais gente so that is what I would like to say to you all so goodbye to everybody, I mean goodbye, I love you all